Bom pessoal, olá a todos. Continuando aqui nossa seriezinha sobre desmascarando o Novo Testamento. Nesse vídeo aqui a gente vai entrar numa problemática um pouquinho maior até, tá? Bom, vamos lá. Será que José era realmente o pai de Jesus? Que nem nós vimos naquele vídeo anterior, Marcos, ele se refere aqui a Jesus como filho de Maria, o que não é comum na cultura judaica. Olha, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então aqui Marcos informa que a mãe dele era Maria, que ele tinha alguns irmãos, Tiago, José, Judas e Simão e algumas irmãs. Mas Marcos não menciona o pai dele, vocês notaram? Lembrando que Marcos é o evangelho mais antigo dos quatro. E na cultura judaica a filiação era quase como um sobrenome, pois indicava a família que você pertencia, por exemplo, Ben-Yosef, Ben-Yudá, Ben-Yacov, etc. Dois exemplos aqui, João 1, 42. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele disse, Tu és Simão, filho de Jonas, que seria Ben-Yoná, em hebraico. Então nós sabemos que Pedro era filho de Jonas. Quem é a mãe de Pedro? Nós não sabemos. Por quê? Porque a cultura judaica só informa o pai, não a mãe. Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote. Aqui, ó, filho de Alfeu. Então sempre era comum se colocar o nome do pai. Por que que Marcos aqui não coloca o nome do pai? Sendo que ele fala de quase toda a família de Jesus. Ele coloca o nome dos quatro irmãos, só aí vocês veem que a cultura era mais machista, né, que colocava o nome dos homens, e as irmãs de forma genérica. Mas não coloca o nome do pai. Primeiro ponto, que já é estranho. E continuando o relato de Marcos, que nem nós vimos naquele vídeo anterior, mas só para citar, vemos que Jesus ensina no templo que o Messias não pode ser descendente de Davi. O que é estranho. Ele tira o corpo fora, ele distorce o Velho Testamento, para dizer, ó, o Messias não é filho de Davi não, tá? Ele cita um salmo de Davi, que é o 110, para tentar provar isso. Olha só. Por sua vez, Jesus, enquanto ensinava no templo, perguntou, Como é que os escribas falam que o Cristo é filho de Davi, hein? Aqui é Jesus perguntando. Como é que eles falam um absurdo desse que o Messias seria filho de Davi? O próprio Davi falou, movido pelo Espírito Santo, Diz-se o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi mesmo lhe chama Senhor, como ele é seu filho? O que ele quer dizer? Isso aí não tem nada a ver, isso é uma bobagem que os escribas estão ensinando. O Messias não tem que ser descendente de Davi. Então, aqui Jesus vai contra as próprias profecias. Você lembra naquele vídeo que eu fiz calosinha, que eu mostrei até o termo gêno? E em hebraico era tiz-ma, acho que era tiz-ma em hebraico, que era um descendente biológico de Davi. Aqui Jesus tira o corpo fora, ele ainda adultera um salmo de Davi, que aqui Davi está falando de outra coisa, para dar a entender, se Davi está chamando o Messias de Senhor, então o Messias não pode ser um filho de Davi. O que ele quer dizer? Literalmente Jesus está dizendo, eu não sou um descendente de Davi. Simples. Logo, como é que ele pode ter sido o Messias ou descendente de José? Que nem nós vimos naquele vídeo, né? Maria era levita. E se ele diz aqui que não é descendente de Davi, nós temos um problema aqui. Já Mateus, que é o segundo evangelho, por sua vez, na genealogia de Jesus, ele cita quatro mulheres, o que também não é típico da literatura judaica, tá? Na literatura judaica, geralmente é só o nome dos homens que figura, não o nome de mulheres. E essas mulheres tiveram uma moral duvidosa. A primeira que Mateus cita é Tamar. Tamar disfarçou-se de prostituta para seduzir o seu sogro Judá, patriarca da tribo com seu nome e antepassado de Davi, de modo a poder ter herdeiros. Então ela se despiu dos vestidos de sua viuvez e se cobriu com véu. E assim envolvida, assentou-se à porta de Naim, que está no caminho de Tinate, porque via que Selá já era homem, o filho de Abraão, e ela não lhe fora dada por mulher. Perdão. Ao vê-la, Judá julgou que era uma prostituta, porque ela havia coberto o rosto, e dirigiu-se para ela no caminho e disse, Vem, deixa-me estar contigo, porquanto não sabia que era sua nora. Então a primeira mulher que Mateus cita na genealogia, o que já não é típico, é uma mulher que se disfarçou de uma prostituta e dormiu com o próprio sogro. A segunda é Raabe, que é a mulher de Salmão, o trisavô de Davi, que era uma prostituta e vivia na cidade de Jericó, em Canaã. Disse-Tin Josué, filho de Num, enviou secretamente dois homens como espias, dizendo-lhe, Ides reconhecer a terra, particularmente a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma prostituta, que se chamava Raabe, e pousaram ali. É aquela prostituta que ajuda aqueles dois espiões que Josué enviou. Então a primeira mulher que ele cita finge ser uma prostituta, e a segunda é uma prostituta. Já a terceira mulher que ele cita é Ruth, uma rapariga moabita, sim, considerada maldita pelos judeus na época, que se meteu-se na cama de Boaz, o avô de Davi, para convencer-se, para convencer a casar-se com ela. Olha que os moabitas não se misturavam com os judeus. Mas aí o que Ruth faz? Ela faz uma artimanha. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando-se ao seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de uma meda. E, vindo ela de mansinho, descobriu-lhe os pés e se deitou. Ora, pela meia-noite o homem estremeceu, voltou-se e viu uma mulher deitada aos seus pés. E perguntou-lhe, quem és tu? Ao que ela respondeu, sou Ruth, tua serva, estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Então ela fez isso para seduzir Boaz e ele se casar com ela. E a quarta mulher que Mateus cita na genealogia de Jesus é Batseba, a mulher de Urias, o Eteu. O rei Davi engravidou-a, enquanto ainda era casada com outro homem, Urias, mais tarde tornou-se a mãe do rei Salomão. Ora, aconteceu que, numa tarde, Davi se levantou do seu leito e se pôs a passear no terraço da Casa Real. E no terraço viu uma mulher que estava lavando, se lavando. E esta mulher era muito formosa à vista. Tendo Davi enviado a indagar a respeito daquela mulher, disseram-lhe, porventura não é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? Então Davi mandou mensageiros para trazê-la. E ela veio a ele, e ele se deitou com ela, pois já estava purificado da sua imundícia. Depois ela voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer para Davi, estou grávida. Ou seja, aqui foi um casozinho que a gente pode definir até como um adultériozinho, né, de Davi. Percebemos que a única coisa em comum nestas mulheres é o fato de ter estado envolvidas em episódios moralmente questionáveis. Por que mencionar, então? Por que que Mateus faz questão de mencionar essas quatro mulheres e deixar de fora, por exemplo, Sara e Rebeca, que foram mulher virgens, estériis, mas que alcançaram graça perante Deus e foram decente? Por que que ele não menciona Sara, mulher de Abraão e assim por diante? Mulheres que são descritas como moralmente limpas e igualmente casadas com homens da linhagem. Nós podemos imaginar que Mateus teria em mente a história de Jesus Bem-Pandira, que era o filho de uma adúltera. Essa história, lembrando que aqui é só uma hipótese, tá, pessoal? Essa história poderia ser causa para potenciais discípulos não crerem que Jesus seria o Messias, porque o Messias poderia não ser fruto de uma relação imoral. Para quem não entendeu é que na história desse Bem-Pandira, a mãe dele, ela comete um adultério, ela trai o marido dela, que chama-se João, com um soldado romano chamado José Pandira, tá? Por isso, Mateus resolveu enumerar mulheres que, tendo um episódio moralmente reprovável na vida, não deixaram de ser escolhidas por Deus para conceber a linhagem dos mais poderosos reis de Israel, Davi e Salomão. São estes reis bafejados pela bênção divina. Tiveram na duas descendências essas mulheres? Então não importaria que o Messias Jesus, descendente desses reis, tivesse também sido gerada por uma mulher tocada por um episódio de uma suposta imoralidade. Para quem não entendeu o que ele quer dizer é o seguinte, olha, se essas quatro mulheres foram imorais e geraram grandes reis, como Davi e Salomão, por que uma mulher imoral não poderia gerar Jesus também? Dando a entender que Maria também talvez tivesse tido algum episódio de imoralidade. Só depois disso, possivelmente foi acrescentada a história de Maria ficar grávida pelo Espírito Santo. Mesmo assim, na versão de Mateus que nós temos hoje, nós lemos que José suspeitou que Maria cometeu a adultéria e quis abandoná-la. Ou seja, então Maria se encaixaria nesse grupo de mulheres com a moral duvidosa. Porque diz assim, Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se a juntarem, ela se achou ter concebido do Espírito Santo. E como José, seu esposo, era justo, e não a queria inflamar, e tentou deixá-la secretamente. O que ele está dizendo aqui? Antes dela se casar com José, ela já tinha um compromisso de desposada, que seria o mesmo que uma noiva, mas que já tinha o compromisso de uma esposa, e ela apareceu grávida do Espírito Santo. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi. Olha como José é filho de Davi. Você viu que eles não colocam a mãe de José, que sempre é o homem. Não temas receber... Lembrando que aquele é filho de Davi, porque ele é descendente de Davi, mas mesmo assim é a mesma coisa. Não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que nela gerou é do Espírito Santo. É engraçado que o anjo que aparece para José é em sonho, enquanto que em outras passagens da Bíblia, geralmente o anjo aparece pessoalmente. Agora José pega a esposa dele grávida, aí ele sonha com o anjo e ele acredita. Meio estranho, né? E por que ele queria deixar ela secretamente? Porque ficar grávida antes de ter relações sexuais com o marido não é normal, nem comum, em nenhuma época. Tá bom? Antes de chegar em João, pessoal, eu só pulei aqui a parte de Lucas, tá? Isso aqui é do meu e-book, tá? Análise Crítica do Novo Testamento. Que aqui em Lucas ele narra uma passagem bem estranha, que Jesus é chamado de filho de José, tá? Aí gera uma confusão danada. Aqui, ó. Não é este filho de José? O que é bem parecido com essa história aqui do Bem Pandira, tá? Que ele fica nervoso quando ele é chamado filho de José, tá? Eu só pulei aqui a parte de Lucas nesse vídeo, porque esse versículo, ele é ambíguo de interpretação, tá? Então, eu achei menos relevante. Mas quem quiser, eu venho nos meus e-books, tá? Vamos, então, para o quarto evangelho, João. Segundo João, Jesus tem uma discussão com os fariseus. O que esquenta os ânimos. E eles começam a trocar ofensas indiretas. Vamos ver como é que são essas ofensas e o contexto aqui, ó. Se, pois, o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Bem-seis que sois descendências de Abraão. O que ele está falando aqui? De filiação. Descendência. Ó, vocês são descendentes de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto do meu pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Responderem disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Aqui, ó. O contexto é filiação. Então, Jesus disse, se fosse filho de Abraão, farieis as obras de Abraão. Ou seja, Jesus está zombando do fato de eles serem filhos de Abraão, dando a entender que isso não é nada demais. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis a obra de vosso pai. Aí começam as ofensas aqui, ó. Vosso pai. Disseram-lhe, nós não somos nascidos de fornicação. O que é fornicação? Adultério. Então, quando começam as ofensas entre Jesus e os fariseus, olha que curioso. Os fariseus dão uma indireta em Jesus. Nós não somos filhos de um adultério, de uma fornicação. Nós temos um pai que é Deus. E disse-lhe Jesus, se fosse Deus o vosso pai, certamente me amariais, porque eu saí e vim de Deus e não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Vós tendes para o pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que é próprio. É mentiroso e pai da mentira. Engraçado que a Bíblia condena mentira, né? E mesmo assim os cristãos são os que mais seguem mentirosos por aí. Mas enfim, então vocês notaram aqui que teve uma troca de ofensa? Vocês são filhos do diabo. Não, nós não somos filhos da fornicação. Dando tipo uma indireta para Jesus. Nós vemos no contexto que a discussão gira em torno de filiação. Onde os fariseus se gabam de serem filhos de Abraão. E no auge da discussão, Jesus acusa eles de não serem filhos de Abraão. Eles se ofendem e replicam dizendo, nós não somos filhos da fornicação. O que é estranho, porque Jesus não acusou eles disso. Então a troco de que eles dão esse tipo de indireta para Jesus? E Jesus ao replicar ele, chama eles de filhos do diabo. Por que eles falam exatamente isso? Será que é porque Jesus talvez fosse filho da fornicação? Como nós vemos aqui em Mateus, que José tentou secretamente abandonar Maria? Será que é por isso que Mateus coloca quatro mulheres com a moral duvidosa na genealogia do Messias? O que não é típico na genealogia judaica? Colocar mulheres, ainda mais mulheres prostitutas ou adúlteras? Será que é por isso que Marcos omite o nome do pai de Jesus? Talvez ele não tivesse pai e só chama ele de filho de Maria? Aqui quando ele descreve a família toda de Jesus? E aí nós entramos naquela problemática, né? Se Jesus não era filho de José, se ele fosse filho, por exemplo, de um adultério, de uma fornicação, como que ele foi o Messias? Se Maria não era da tribo de Davi e nem de Judá. Maria era levita. E aí, como é que fica? Será que é por isso que criaram aquelas duas genealogias falsas de Jesus? As duas apontando para José e Davi? Então, analise aí e tirem suas conclusões. Quem puder, dá um like no vídeo, tá? Isso ajuda a aumentar o alcance da atividade. Obrigado por terem assistido. Paz a todos!